A Modernidade Líquida, esse livro, ele é sensacional. O Balma, ele é um filósofo contemporâneo que trabalha a noção da modernidade líquida. Ele trabalha a noção de liquidez, ele faz uma discussão contemporânea muito relevante, onde aquela tradição, ela tem sido quebrada. Todos os elementos da tradição têm sido quebrados em troca de nada, a contemporaneidade, ela está retirando-se da tradição, desvalorizando a tradição, mas não tem colocado nada no lugar. E daí nós temos amores líquidos, relacionamentos líquidos. Quando o Balma fala de liquidez, ele está falando de que aquela tradição, de que os princípios, quando eles são negociados, eles passam a assumir a forma do recipiente. Então, há um relativismo muito grande, há um modo de pensar bastante fluido, onde as relações são líquidas e, consequentemente, elas deixam de ser sólidas, sendo relações frágeis. Então, esse é o tempo que a gente está vivendo. A Modernidade Líquida é um livro em que eu recomendo para quem quer compreender as relações na contemporaneidade. Aqui a gente pode compreender essa relação com o mundo virtual, essa relação com as redes sociais, essa relação com o próximo, essa ética muito voltada para o individualismo, para aquilo que é fugaz, que é rápido, para a substituição de pessoas, assim como a gente substitui uma peça de roupa, para uma noção e uma compreensão mais ampla desse período de consumo, dessa era consumista em que estamos vivendo. Eu recomendo aqui o Zygmunt Palma, aqui presente na minha constelação, aqui na minha fonte de inspiração, que são os livros, e espero que ele faça parte também aí da sua fonte de inspiração, da sua fonte de inspiração e que você possa gostar, curtir e que você curta essa leitura. Então, fica aqui a minha recomendação, Modernidade Líquida, de Zygmunt Palma. Um forte abraço.